Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapotes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire E agora galera, é sobre o Free Fire Max Que atualizou hoje, dia 28 de setembro E atualizou o Free Fire Max E a gente vai estar trazendo aqui para vocês uma coisa bem interessante Vão ser vários vídeos aqui no canal sobre Free Fire Max Até porque também muita gente não está conseguindo entrar no Free Fire Max Depois eu vou trazer uma solução rápida para vocês também Mas o vídeo de agora, mano, é para falar a respeito do novo sistema de som Aqui do Free Fire Max, cara, tá? Que está muito diferente Não digo que está bugado, mas que está diferente, tá? Para você ativar o novo sistema de som, basta você vir aqui nas configurações Nós também temos aqui essa aba agora do Free Fire Max aqui embaixo E aqui no Free Fire Max você tem aqui, ó Vídeo de login, estilo do lobby, se você quer dinâmico O estilo do lobby dinâmico é esse que você gira assim, ó Tá vendo, ó? Aí vai depender do seu dispositivo, do seu celular, do seu emulador Se ele tem capacidade, se ele tem memória suficiente para fazer isso aqui, né? Olha só, isso aqui é o esquema do lobby, tá? Isso aqui é o modo dinâmico, tá? Aqui você clicando ali, ó Aqui você escolhe qual o giro que você quer deixar ali Você gira, aqui você escolhe qual a prancha que você vai deixar ali, ó Você clica ali e assim ele está bem, bem esquematizado O esquema dinâmico Você pode escolher as armas para aparecer aqui no seu painel, tá? Aqui no caso eu escolhi essas aqui Você pode também tirar aqui e escolher ali o carro que vai ficar aparecendo ali no fundo Bem como também aqui também aparece a sua patente, tá? A patente que você está no momento no CF ranqueado E na ranqueada normal, beleza? Então vamos lá Sistema de som, que foi falado Deixa eu fechar aqui novamente Basta você entrar aqui nessas configurações Você vem aqui em Free Fire Max, Efecto Max E aqui nós temos o estilo do lobby, né? Como eu falei A animação Você pode deixar a clássica, que é a animação normal E a nova A nova é o jeito dele correr É o jeito que ele pula janela É o jeito que ele recarrega 12, né? Que ele joga pro lado e tal Essa aqui é a animação Efeitos especiais Inclui efeitos especiais ao atirar Efeitos do rastro da bala e outros, né? Que também vai depender do seu dispositivo E a textura HD também Se você quiser colocar ou não, você deixa ligado E efeitos de veículo Mas o principal, mano, é o estilo de áudio, tá? O que é o estilo de áudio, mano? Eu vou entrar aqui no modo treinamento Pra mostrar pra vocês aqui o estilo de áudio Pra vocês terem uma noção Eu aconselho a você a partir de agora Se você estiver assistindo aí no seu celular Coloca o fone pra você ouvir melhor, tá? Porque vai tá Pra você ter noção do som A diferença de som Caso você ainda não tenha instalado Se você está pensando em instalar, né? Agora se você já instalou Você já notou a diferença Então vamos lá Ó Eu estou aqui com a AUG Ó O esquema de som A começar pelo tipo Pelo jeito que ele corre Olha só ele correndo Olha o som Tá vendo, ó Certo? Esse é o som dele correndo Agora, ó Tira Da AUG Olha o som de recarga também Viu? Ó Certo? Um dos sons que eu notei Que tá bem diferente É o da AW Tá? O da AW ficou bem Bem diferentezinho Um pouquinho Vamos ver, ó Viu? Ó Ok Beleza Aqui também tem a nova arma, né? Que é a Fuzil de tratamento, né? Só que ele tira bem pouco dano Deixa eu só mostrar aqui O intuito não é mostrar A quantidade de dano Dessa nova arma, tá? É só mostrar o som Ó Mas tira pouco dano, né? Vamos aqui ver outra arma Uma arma que a galera Costuma usar bastante Que é a P40 Certo? Vamos colocar aqui a P40 Vamos escutar aqui o som dela O efeito de rastro de bala Olha lá A bala aí Tá bem diferente, né? Beleza Então agora vamos fechar aqui E vamos ver se dá de mudar por aqui Não dá Tem que sair E agora eu vou no modo Vamos mudar aqui o esquema de som de novo E vamos entrar aqui Pra vocês terem uma noção Do estilo de som, certo? Vamos aqui agora Aqui novamente File Max Vamos por aqui Vamos tirar o efeito especiais Tá? E vamos tirar A animação E tirar o estilo De áudio também Pra vocês verem a diferença Que dá Muito bem Vamos lá A AUG Como eu tinha testado Naquela hora Só o som Viu a diferença? Então vamos ver agora aqui No tiro ali E o rastro da bala também Beleza Vamos testar A W Como eu falei Que o som tinha ficado Diferente Vamos aqui Ah é O som de correr Também Esse aqui é o som já conhecido Que a gente corre E agora vamos ver os tiros da W Olha o barulho dela recarregando Beleza Beleza Vamos agora P40 Dei a P40 P40 Aqui Tem as outras armas Mas esse aqui é só Para o vídeo não ficar muito longo Então vou mostrar aqui agora Da P40 Certo Certo A animação dele correndo Olha como que ele corre Tem um jeitinho dos braços Para se mover Agora vamos voltar lá E vamos pôr o Free Fire Max Está gostando do vídeo Já deixa aquele like Se inscreve se não for inscrito E ativa a notificação Para você não perder os próximos vídeos Que eu vou estar trazendo tudo aqui Do Free Fire Max Galera Para vocês aí Incluindo Como que funciona aqui Isso aqui Beco dos artistas No próximo vídeo Eu vou trazer O beco dos artistas Como que você vai criar E como que funciona lá A criação do seu próprio mapa Para você estar Testando aí Com seus amigos Fazendo aquela Pizeira muito bacana Bora aqui Bora Está vendo que ele corre Meio tipo agarrado Nesse modo aqui Ele corre meio pesado Parece que ele está fazendo Uma força grande para correr Enquanto que no outro jeito Ele corre mais Mais sutil O som da AUG O rastro da bala Está vendo o rastro da bala Como que é Vamos pegar a W Para vocês verem novamente O som da W Mais uma vez O som da W Olha o som da bala Ele é mais estridente Mais agudo O som da W Certo E Mais estridente E agora a P40 Porque a P40 É uma das armas Que muita gente usa P40 E Thompson Vamos ver a P40 O rastro da bala É diferente Um rastro branco Recarregando Ele correndo com ela E agora vamos ver A Balbal O esquema de carregamento Da Balbal Que é o que mais Muita gente notou A diferença Que viu Naqueles campeonatos Os caras usando Muita gente viu Ele fazendo Correu Recarregou Olha lá Ele joga para o lado Essa é a animação Da recarga Olha lá Correu Nossa Ative meu crono E o tiro dela Também está Caraca Essa animação De recarrega Tá muito bonito Caraca Então é isso galera Curtiu o vídeo Já deixa aquele like Não se inscreve Para você não perder O próximo vídeo Que a gente vai estar falando De muita coisa bacana Aqui do Free Fire do Max Então é isso Deixa seu like Se inscreve Comenta aí O que você achou E se você não está conseguindo Entrar no Free Fire Max Também comenta aí Que eu vou estar vendo Aí ao final de vocês Vou estar trazendo um vídeo Ensinando como vocês vão estar Entrando aí de boa Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Eu sou o Maponte Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E eu fui